Música Iremos agora contar a história da Associação Comercial de Juiz de Fora. Muita gente que passa aqui na Praça da Estação não conhece a história desse prédio. É aqui que funciona a Associação Comercial de Juiz de Fora, que no ano passado completou 120 anos. Roberto, qual é a história do comércio aqui de Juiz de Fora? A história do comércio é uma história belíssima e interessante que quase ninguém conhece. Juiz de Fora chegou a ser o maior polo comercial do estado de Minas. O que significa isso? Significa que todas as cidades ao terredor vinham pela linha férrea, chegavam na estação, para fazer as compras no grande empório, no grande conjunto de lojas que tinha no centro comercial de Juiz de Fora. Então o comércio nasce, na verdade, na Praça da Estação, rodeada de vários hotéis, inclusive a praça era o centro, era o lugar de maior movimento na cidade, a Praça da Estação. E foi lá na Praça da Estação que nasceu o comércio de Juiz de Fora e hoje também nasceu a Associação Comercial da cidade. Conta um pouco para a gente como é que deu o surgimento da associação. Isso já quase no final do século XIX, 1890, começa-se uma necessidade premente de haver uma união maior daqueles comerciantes. Eles descobriram que se eles se organizassem e tivessem uma representatividade, eles seriam mais fortes. Estavam começando a questão de impostos, as questões muito difíceis, uma questão muito difícil que a gente não imagina, era a questão do horário de trabalho. As pessoas às vezes trabalhavam de seis da manhã a oito da noite, sábados, domingos. Então toda essa regulamentação de horário de funcionamento, de direitos trabalhistas, não havia esse conhecimento. Então eles resolvem, um grupo resolve e encontram um respaldo muito grande no meio comercial. Em 1896, então, eles fundam a primeira Associação Comercial de Minas Gerais. A Associação Comercial de Juiz de Fora é pioneira no Estado e uma das mais antigas do Brasil. A Associação Comercial passa a ser referência, incluindo para as cidades vizinhas. E qual a importância do prédio da Associação Comercial de Juiz de Fora para a cidade? Pois é. Em 1918, um presidente, Constantino Marques de Souza, ele entende que já tinha chegado a hora da Associação ter uma sede própria. E é claro que ele não poderia escolher nenhuma outra empresa para construir essa sede, para projetar e construir, se que não fosse a Companhia Pantalhão Nercúria. E o Pantalhão Nercúria tinha uma coisa muito interessante. Ele construía prédios belíssimos, quando a gente fala arquitetura eclética, porque realmente ele traz elementos variados para embelezar o prédio, mas não se preocupava somente com a questão externa do prédio, que é linda. Você vai lá hoje e todo mundo passa e olha, é um prédio que chama atenção ainda. No entanto, ele se preocupava também com a parte interna da edificação. E para isso ele tinha ao seu lado, na sua equipe, um artista plástico, um pintor italiano chamado Angelo Biggi, que é o mesmo artista que fez as pinturas do Teatro Central, o nosso Teatro Central, que também é construído pelo Pantalhão Nercúria e o Teatro Central. Além da importância e beleza arquitetônica do prédio da associação, a entidade é marcada pela visita de presidentes como Juscelino Kubitschek, Rui Barbosa e Itamar Franco. O presidente da associação, Aloysio Vasconcelos, vai contar mais dessa história tão importante. Aloysio, quais são os objetivos da Associação Comercial de Juiz de Fora? Olha, a Associação Comercial é a mais antiga entidade empresarial de Minas. Mas ela vive há 120 anos de atividades ininterruptas com um objetivo muito bem definido. É a defesa dos livres, a defesa da livre iniciativa. O objetivo é defender os interesses da classe empresarial, desde que sejam legítimos. E ela faz isso, acredito que muito bem, que há 120 anos. E quais são as atividades realizadas pela associação? Olha, a associação vive muito de demanda. Depende muito do momento. Por exemplo, se o prefeito aumenta o IPTU das lojas de juiz de fora, com certeza vai criar uma demanda da classe empresarial, e a associação comercial vai comprar essa briga. Todo assunto que vem afetar o empresário, a associação está aí para agir em sua defesa. Algumas entidades vivem muito de prestação de serviço. A associação comercial, há 120 anos, sempre com foco muito definido na representatividade de empresários de todos os segmentos. Não só de comércio, como de indústria e também em prestação de serviços. E quem pode ser sócio e quais são as vantagens de ser um associado? Olha, todas as empresas que têm CNPJ, e agora também microempreendedor individual, podem se filiar à associação comercial. São incontáveis os benefícios para os associados. Plano de saúde com descontos consideráveis, treinamentos, cursos, plano odontológico, assessoria jurídica, assessoria de marketing, assessoria contábil, e quase que todo tipo de serviço que o empresário precisa. Aloysio, quais fatos marcaram a história da associação? Olha, em 1896, quando ela foi criada, teve um fato interessante. Naquela época, desciam da ferrovia, aliás, um parênteses, a associação comercial está localizada nesse espaço, porque em 1800, na década de 1800, esse era o endereço mais nobre de Juiz de Fora, o centro de Juiz de Fora, o ponto mais nobre era a Praça da Estação. Isso porque o trem parava aqui. Na época, os principais comércios funcionavam na parte baixa da Rua Marechal e na Rua Alphite. Então, o que levou à criação da associação comercial na época foi que reuniram 53 empresários indignados com o aumento do frete e, sobretudo, com os ambulantes que vendiam corte de gazemira, um tecido que era usado na época, concorrendo com as lojas aqui estabelecidas. Então, eles decidiram criar uma entidade que defendesse os seus interesses. Daí surgiu a associação comercial. Aí, os empresários da indústria se uniram também, vieram também a participar dessa entidade, porque eles tinham interesse na redução do custo da energia. E a associação era legítima, representante, para defender os seus interesses. Então, a cada momento, nós temos um tipo de demanda visando fortalecer o comércio, a indústria e a área de serviço de Juiz de Fora e região. E esperamos que vocês estejam gostando do novo formato do Mosaico. Se você quer assistir esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Te espero semana que vem. Até lá! Tchau! 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 Tchau!